Para mim, é um prazer para introduzir dois artistas novos. Eu espero que esses artistas tenham um pouco de cautela. Porque os artistas vão vir, ou vão vir, ou vão seguir, seguir, seguir com a obra. Mas, então, os artistas que têm aqui, eu espero que eles possam seguir com eles. E eles possam dar uma sorte de surpresa agradável. Eu espero que eles possam fazer mais. Em todo caso, eu prometi a exposição aqui. E eu vou convidar todos os artistas bem conhecerem. Leica Leito e Rodson Cecilia. Quero que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma obra de palo. É difícil ver aqui com o especial de trabalho de umpa. De todos os especials. E todos os especials têm que falar que é um maestro. com a Gwen Garcia. Então, estava até um workshop com todos os artistas do Blue Moff. E com todos os artistas, como eu vou trabalhar com eles. E o que é que eu vou fazer aqui com a minha vida? E o que eu vou fazer aqui com a minha vida? E o que eu vou fazer aqui com a minha vida? E o que eu vou fazer aqui com a minha vida? E o que eu vou fazer aqui com a minha vida? E que um maestro não é um palo? E com a minha vida? E a minha vida? E eu vou fazer aqui com a minha vida? esse e com a senha e com a dor de maneira que são aqui de pegar dois tipos de palo completamente diferente na outra e traja um conjunto de maneira que é uma coisa natural. Olha como um coisa estranha, é uma parte totalmente natural. Para mim é uma exposição aqui e é tão curiosa expressa, é uma surpresa enorme e pensei também que é uma ideia de vir aqui para tomar espaço e exposir aqui na Blumhof e na exposição, eu fiquei muito feliz, mas é uma coisa única. Nós passamos mais ao longo do dia de workshop de Gwen Garcia, com a senha, mais nível, tudo e não é um sanado, então para o resultado, siga assim.